Cinco razões do porquê a doutrina da transsubstanciação é uma doutrina bizarra. Vem comigo! Bom, vamos usar o raciocínio aqui. Se naquela ocasião, Jesus Cristo tivesse realmente transformado o pão e o vinho, literalmente, no seu corpo, então quer dizer que os discípulos, eles pegaram o corpo de Cristo com a sua divindade, o seu sangue, os seus hostes, e comeram ao lado do próprio corpo de Cristo com seus ossos, sangue e divindade. Então nós teríamos dois corpos do Senhor, o que é um absurdo, é uma bizarriza, mas o pior vem agora. Naquela ocasião, então, Jesus teria comido a si mesmo, ou seja, comido o seu próprio corpo numa autofagia sem precedentes. Que é bizarro! Então, pela lógica dessa doutrina, nós somos levados a acreditar, então, que se o rato ou o cachorro comer acidentalmente aquela hoste depois da consagração, ele estaria comendo o próprio Cristo? Coisa maluca, gente! Que coisa bizarra! Agora, paz! O que dizer do processo de gestir? Porque na teoria católica, aquela hoste não é mais hoste, ela é literalmente o corpo de Cristo, com seus ossos, sua divindade, seu sangue e sua carne. Então, quer dizer que quando um fiel católico come aquela hoste, ela vai fazer todo o processo digestivo e ser expelida com as fezes. Quer dizer que Jesus, então... Ele é, é isso que você está pensando mesmo, expelido com as fezes humanas. O próprio Deus, a própria divindade, é ingerida, processada e expelida por orifícios naturais para o ser humano. Olha que beleza de doutrina. A crença na transubstanciação. Ela suspende o juízo, ela engana os sentidos e destrói a razão. Essa é a transubstanciação que os católicos precisam acreditar, senão eles estão debaixo de maldição, de anátema. Agora, eu até entendo, tá? Eu até entendo essa maluquice católica em acreditar em algo que é contrário à razão. Sabe por quê? Olha o que diz o Silascio de Loyola. Ele diz assim, olha, em um dos seus livros. Devemos ter sempre com regra fixa e invariável que aquilo que nossos olhos dizem em branco é realmente negro. Se assim o entende e define a igreja romana. Então, os católicos são piores que as testemunhas de Jeová. São piores. Porque se o Papa e a sua igreja falar que branco é preto, ele tem que suspender a razão e acreditar no que a sua igreja diz. Mas a Bíblia, ela não fala para a fé suspender a razão. Fé e razão, elas andam juntas, assim como apregoava os pais da igreja. Gostou do vídeo? Deixe seu like e seu comentário aqui embaixo também. Divulgue o nosso canal para que os outros sejam abençoados. Até o próximo vídeo, se assim se eu permitir. Tchau! Tchau!